E é curioso que, estávamos também a falar das gerações mais novas, eu acho que nós que somos os adaptados e fomos cultivando esta literacia digital, temos mais competências digitais do que as gerações mais novas. As gerações mais novas são mais ágeis, diria, mas em termos de competências digitais têm menos, porque acham, lá está, estão naquela idade como nós já estivemos, em que achamos que sabemos tudo e que vamos conquistar o mundo e o mundo vai cair aos nossos pés, mas há uma literacia digital enorme nas empresas, nas empresas eu acho que estamos a ver coisas a serem feitas porque é moda, porque a empresa ao lado ou concorrente fez e não porque é aquilo que é preciso e a maior parte das pessoas não sabem nem o que precisam nem como fazer e é assustador ver, por exemplo, eu faço uma parte muito pequena de consultoria na área de recrutamento, pedir entre um especialista de marketing que tem que saber de design, de web design, de development, de UX, quer dizer, pede entre cinco pessoas num perfil, percebes, portanto eu acho que ainda vai demorar muito e eu acho que as faculdades e as opções de formação que temos ainda não estão adequadas a isso, ainda vai demorar muito tempo.